Salve meus amigos, beleza? Vinas aqui na área mais uma vez, seja bem-vindo em mais um vídeo do canal da Explosão do Game. Pessoal, já fizemos o vídeo aí com 5 vantagens de um PS4 destravado, né? Se você tem ou deseja comprar as 5 vantagens, esse vídeo a gente vai fazer o oposto, tá? A gente vai colocar pra vocês aí 5 desvantagens de se ter um PS4 destravado. Nem tudo são flores, tem desvantagens e eu vou falar pra vocês aqui nesse vídeo, pessoal. Então por isso eu já peço aquele likezão, a sua inscrição, que ajuda pra caramba o canal, tá? Não deixe de ativar esse sino, que é muito importante também. Eu vou soltar nossa vinheta e a gente continua aqui. São 5 desvantagens para você, né? Que tem ou pretende comprar o PS4 destravado, tá? A primeira, a primeira é a mais óbvia, né? É sempre a mais, a que todo mundo talvez coloque na balança, né? Quando vai desbloquear o seu videogame, que é se você perde o acesso à Playstation Network, né? Você perdendo o acesso à Playstation Network, você deixa de, por exemplo, adquirir os jogos da Playstation Plus, né? Recentemente agora a Playstation Plus vai se diversificar, vai ter assinatura de jogos semelhante lá no Xbox, como Game Pass. Então você perde tudo isso, você não tá mais ligado, o seu videogame vai ter que ficar, né, offline. Você não vai poder ter conectividade com a Playstation Network, já que você não vai atualizar o seu console. Então esquece isso. Tenha na sua cabeça que você não vai poder se conectar à Playstation Network, né? E obviamente, consequentemente, aos serviços dela, esquece. O console não vai se conectar, beleza? A segunda desvantagem seria, né, não poder jogar online. Você não vai poder jogar online mais, esquece, né? Você não pode conectar à Playstation Network, você também não pode jogar nenhum jogo online. Você não pode, não adianta. Se você jogava lá aquele seu Fortnite, esquece. Aliás, jogos multiplayer como Fortnite, como Warzone, entre outros títulos aí que você deve conhecer melhor do que eu, esquece, meu camarada. Todos você pode apagar do seu videogame, deletar, que você não vai conseguir jogar esses games que são gratuitos, né? E são games pay-to-in, né? São games gratuitos que estão ali e você baixa skins, né? Se você tem uma conta, gosta muito de jogar um Fortnite, cara, sinto muito lhe dizer, mas não destrave o seu videogame, cara. Acabou. Esqueça isso. Você não joga online de maneira nenhuma. Nem com reza braba, rapaz. Tu vai conseguir jogar online no PS4 destravado, tá? A terceira desvantagem são alguns errinhos, pessoal. Sim, como eu falei pra vocês, nem tudo são flores. Se você não tá ligando pra conectar a PlayStation Network, se você não liga pra jogar online, pois é, pessoal. Mas ainda tem os erros de Kernel Panic, cara. São errozinhos chatinhos, né? É claro que depois que você coloca o pendrive com o payload, que contém o arquivo ex-fat-rex, né? Pra você colocar o exploit, depois que você coloca e dá tudo certo, beleza. Não trava mais, não dá nenhum problema. Porém, antes de você colocar, dá uns errinhos. O joguinho, às vezes, desliga, demora em iniciar. Você fica ansioso achando que deu um problema mais sério. Mas não, cara. Ele realmente acontece uns erros. Do nada ele pede pra você atualizar lá. Então, tem uns procedimentos, se você tem o seu destravado, cara, clica aqui que esse vídeo pode te ajudar. Dá umas diquinhas básicas aí pra erros. Infelizmente, esses erros acontecem porque, como eu sempre falo, é como se fosse um vírus infectando o seu aparelho. E a todo momento, o aparelho vê que tem alguma anomalia ali e quer expulsar, né, cara? Quer expulsar, quer tirar aquilo dali pra funcionar corretamente. Esse vírus, no caso, seria o exploit, o destrave que tá no seu aparelho ali, né? Então, tem esse contra aí, né? Esses errinhos que acontecem que não vai pensando que é tudo as mil maravilhas, não. Que você vai pegar... Opa, vou... Não, tem umas coisinhas lá chatas que desliga. Às vezes, no meio, você tá colocando o exploit, ele vai lá, dá pra tela preta, desliga, te dá um susto, cara. O negócio é assim mesmo. Acontece. Esse esquerdo é o pânico, tá? A quarta desvantagem é que você precisa ter um PC, cara. Dá pra fazer algumas coisinhas pelo celular, até dá. De fato, até dá. Só que é mais assim agradável, mais cômodo através de um PC. Porque você vai ter que tá toda hora ali colocando o pendrive no PC ou o HD externo colocando um homebrew ou um jogo, né? Então, o ideal, então, é você ter um PC, tá? Justamente pra tá fazendo destrave também, né? Inclusive, o PKG Sender, que é um programa, um software que você instala no computador e um PKG que você instala no aparelho do videogame, né? E você consegue tá enviando jogos via FTP Server. É bem interessante e bem bacana. Então, você tem que ter um PC, infelizmente ou felizmente, cara. Pelo celular, se você não tem um PC, cara, nem que seja um PC mais ou menos, não é bom você destravar, não, cara. E aí, o último, pessoal, chegamos no quinto, né? Que a quinta desvantagem de se ter um PS4 destravado, ou, claro, se você pretende comprar ou destravar o seu, a quinta desvantagem seria alguns jogos, pessoal. Alguns jogos, lançamentos, não vão ficar disponíveis pro console destravado, tá? Isso é porque, pessoal, alguns jogos recentes saem com as firmwares mais atuais, né? Como aconteceu no caso com o Horizon Forbidden West. Ele saiu na firmware 9.03. A firmware mínima pro jogo entrar no aparelho seria a 9.03. Então, muita gente que teve o PS4 destravado e estava na firmware 9.00, que é a firmware do destrave, não conseguiu jogar esse game. Esse grande título de peso que a Sony lançou esse ano, 2022. Tá? Muita gente ficou na saudade. E aí vem a pergunta, será que se eu colocar uma mídia física no console, eu vou poder jogar? Provavelmente não. Eu não fiz esse teste. Mas, provavelmente, você não vai conseguir jogar. Mesmo que seja offline. Porque dentro da mídia contém o jogo e o jogo está na firmware 9.03. Então, se o seu está na 9.00 ou alguma anterior, esquece que não vai rodar, pequeno gafanhoto. Então, essa seria a desvantagem. Você tem que esperar sair algum backport para poder estar jogando os jogos mais lançamentos, mais atuais. Sempre foi assim para quem tem o PS4 destravado desde lá das primeiras versões. Então, é triste. Mas, infelizmente, você não poderá jogar alguns títulos no lançamento. Então, pessoal, esse foi o vídeo aí. Comenta aí o que você acha. Você vai realmente destravar o seu aparelho? Ou se não vai depois do vídeo aí, desistiu, ficou com medo, não vou. Comenta aí. Essas foram as desvantagens de se ter ou comprar um PS4 destravado, tá? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Se possível, já sabe, likezão, a sua inscrição e ativa o sino que ajuda pra caramba. Grande abraço. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho